Não tô generalizando, tá ligado? Eu sei que existem policiais sérios assim. Eu nunca cruzei com um, né? A maioria dos caras que eu cruzei assim, eles foram bem ruim comigo. Eu também nunca cruzei com nenhum bom, né? Por mais que eu tivesse dando algum motivo, o certo seria ele me prender e me levar pra delegacia e fazer eu responder legalmente. É, existe um processo ali, você é um cidadão e você tá enquadrado numa lei e tem um processo pra isso. Tudo bem, tô fazendo coisa errada, tô pichando o muro, tenho que sofrer as consequências se eu for pego, isso. Mas não, na maioria das vezes era, mano, couro. Mano, teve uma história muito sinistra. Sinistra porque foi muito humilhante, assim, tipo, eu fazendo um rolê em São Mateus em 96, eu e um parceiro meu, veio uma viatura da Tático, enquadrou a gente. Nisso que ele enquadrou a gente, ele desceu e ele pisou na merda, mano. Encheu o culturum dele de merda. E imagina um frio que nem tá hoje. Nossa. Ele falou, mano, tira a camisa que eu vou limpar meu culturum na sua camisa. Você vai falar, não. Que isso. Beleza, e eu tava soco, mano. E o problema é que eu não podia ficar sem camisa, porque tava frio e porque senão eu não conseguia voltar pra minha casa. Porque eu morava lá na Zona Sul, lá no fundão da Sul. Como que eu ia entrar num ônibus sem camisa? Você não consegue, tá ligado? O motorista não deixa você subir. Então eu tive que voltar pra casa, tipo, naquela catinga, às 6 horas da manhã, todo mundo indo trabalhar. Imagina você no busão lotado. A galera olhava, tipo, puta, mano. Que merda, velho. Literalmente, mano. Que merda. Mas é aventuras, né? É foda, mano.